Olá meus amigos, eu vou deixar mais uma de Chitãozinho, que chororó Feito Eu Caminhando sem saber pra onde, sem destino certo Feito uma saudade sua, coração deserto No rosto de cada pessoa eu vejo você Parece que vejo seus olhos querendo me ver Será se você me procura por todos os bares? Será se ainda me ama apesar dos pesares? Será se você já dormiu por aí com alguém? E falou meu nome pra ele também? Ficou assustada e depois disfarçou? Será se você já sonhou com nós dois abraçados? E quando acordou não me viu do seu lado Você pôs a boca no mundo e chorou Feito Eu Perdido pela madrugada Montando os passos na causada Lentando com a solidão Feito Eu Com essa paixão escondida Você me guarda em sua vida Você me guarda em sua vida E desse amor não abre mão Feito Eu Feito Eu Com essa paixão escondida Com essa paixão escondida Você me guarda em sua vida E desse amor não abre mão Será se você me procura por todos os bares? Será se ainda me ama apesar dos pesares? Será se você já dormiu por aí com alguém? E falou meu nome pra ele também Ficou assustada e depois disfarçou? Será se você já sonhou com nós dois abraçados? E quando acordou não me viu do seu lado Você pôs a boca no mundo e chorou Feito Eu Perdido pela madrugada Montando os passos na causada Lentando com a solidão Feito Eu Com essa paixão escondida Você me guarda em sua vida E desse amor não abre mão É isso aí meus amigos Uma canção linda De Chitãozinho e Chororó Espero que vocês gostem Deixem aí o like Se inscrevam nesse canal aí Façam uma parceria com nós Um abraço a todos vocês Que Deus ilumine e plane o caminho de cada um Muito obrigado Tchau